E fala galera, beleza? Big na área com mais um vídeo. E pessoal, assim gente, estamos de volta com mais um vídeo de FNAF. Esse vídeo aqui é um pouco mais descontraído dos outros que a gente tem feito aqui no canal recentemente. Esse daqui serão as melhores animações de FNAF 9. Galera, se vocês têm interesse por esse tipo de conteúdo aqui no canal, de reações para assistirmos juntos animações, me manda via Instagram ou no Twitch. Esse daqui, por exemplo, foi enviado pelo Rui, meu amigo lá de Portugal, que me enviou esse e muito mais para a gente estar assistindo hoje. Só que esse vídeo aqui já tem 9 minutos de duração, a gente vai assistir, vai ser um experimento. Se vocês gostarem, a gente faz mais também. Lembrando, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Tem muita coisa nova por aqui, tá saindo muito vídeo brabíssimo. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo nossos vídeos de FNAF. É muito importante pra mim, eu fico muito feliz que vocês estão gostando. Pessoal, sem muito mais enrolação, só queria dizer que o vídeo original desse vídeo está na descrição para vocês estarem indo lá e assistindo esse e muitos outros, porque tem muito vídeo bacana lá. Garanto que vocês vão gostar. Sem mais enrolação, vamos dar play aqui e curtir. Começar com essa brincadeira de hoje. Temos aqui a Roxy O Frederico aí tá sem um olho, tá precisando do tapa-oio do Fox. Gregory, come look, I found this funny meme on Twitter, Gregory. Have you ever heard of Big Chungus, Gregory? Pé na longa? Caraca, vai desmontar o resto. Desmontou o resto. Ele com um taco de golfe ali, 10 de 10, cara. Metendo na Roxy. Apaulada, nossa. Para quem tem algum tipo de dúvida, se era dois animatrões, tá aí, né? Ai, mó aleatório esse soco nela, velho. Que agressividade, que bicho grosso, mano. Por quê, mano? Bravo. Yeah, baby, that's what I've been waiting for, that's what it's all about. Meu Deus, o que é isso? É o Freddy? Eu acho que não é o Freddy, cara. Não é o Freddy. É o Lacoste? Eu tava tão animado, pensando que ia ser um negócio totalmente diferente, mano. Nossa, não coloca esse meme dessa bomba. YouTube capota o canal. A Roxy encarando o nosso querido Federico. Tá, alguém morreu ali. Que? Tem muito meme gringo, cara, envolvendo essas animações. Aí tem uns memes que eu não consigo identificar. Tá, aí deve ser o Homem do Ruim aí, né? Eu acho que deve ser. Caraca, velho. Ele tava ali já dando um cabo do... Do monte. Mento de suspense. Tá, a lanterna parou de funcionar no momento que mais precisa dela. Faz sentido. Sempre assim. Olha, tem alguma coisa passando por ali. Deve ser o Huggy Wuggy. Vídeo errado. Não faço ideia de quem era, velho. Não sei se era o Spring Trap. Era aquela Vanessa? Não. Ah, a Vanessa não ia fazer um serviço desse. O coelho do ruim atacado aí, velho. E tá lá naquela sala lá, daquele easter egg do quarto da Vanessa lá, onde tem que colocar os discos pra poder revelar. Nossa senhora, mano. O áudio vai de 1 a 10 e um estralar de dedos. Ah, tem uma porta aí. Ok. Que que é isso? Gente, eu posso passar alguma referência de FNAF que por acaso eu não conheço. Vai desculpando o Tio Big. Ah, ele ficou com ruim nele. É, tava muito... Kratos, Baby. Papai Noel, tem tudo a ver. A Baby com voz de menino. Sensacional. É, eu tô ligado. É muito baixo, tá, pessoal? Tá no máximo, tá no máximo. É muito baixo. Eu mal tô escutando. Oh! É uma cadeirada na cabeça, mano. Mávoo. Nunca nem vi. Um time. Cafézinho, cafézinho aí, ó. Relaxando aqui, ó. Ok. Ele foi teletransportado. Ah, ele tava sonhando. Ué? É, eu viajei agora. Pony. Não tem alguma coisa com foco. Tem muita informação muito rápida. Olha aí, o balão. Nossa, a chica toda desmontada lá. FNAF 2, né? Não, não. O que você quer dizer que eu tô... Eu tô... Eu tô... Listen, Johnny. Eu tô me enrolando, Johnny. Stop being stuck, Johnny. Eu tô... Stupido! 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 Caraca, o balão boy tá... Tá atacado, mano. Vixi... Vixi... Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Ai, FNAF... Os animatrons de FNAF 4, pelo amor de Deus, cara. Até hoje eu tenho muito trauma do FNAF 4, cara. Vocês não concordam que FNAF 4 é o mais assustador? Eu acho. Até hoje eu ainda acho o mais brabo. Scott Carlton. Ah, tem muita informação aí, velho, passando. Só estica. Você tá vendo imagens dela, é? Meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Cara, não quero nem imaginar o que que ele tá olhando. Na moralzinha mesmo. Cagão. Sério mesmo, cara. Será que existe o Fox em FNAF 9? Deixe os seus comentários, tá bom? Sobre isso. Sinceramente, esqueceram... Esqueceram o Fox no FNAF 9. Eita. Ah, seria a gente, né? Jogando o boneco aqui do... Segurança. Que não me cura. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, ei. Ei, 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 ei. Você realmente pensava que eu era um moron, como você chegou no final? Ei, ei. 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 Chegamos então ao final do vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui de FNAF, não esqueçam de comentar. Se quiserem mais, deixem as recomendações lá no Instagram do canal ou lá no Twitch. Todos os links estão na descrição. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.